ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Amazonas decreta situação de emergência com 12 mortes pela gripe H1N1 em menos de duas semanas. Vacina deve chegar nos próximos 15 dias. No bairro da União, a operação termina com mais de 80 presos, 11 menores apreendidos, além de 30 quilos de drogas no Jorge Teixeira. Três crianças são resgatadas sem roupas e com fome. A mãe teria saído ontem à noite e deixado os filhos sozinhos em casa. Nossos repórteres mostram ao vivo o carnaval dos foliões da melhor idade. E você vai ver também, modelo Zona Franca completa 52 anos e vive dias de incerteza. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. A Zona Centro-Sul de Manaus amanheceu tomada por policiais que participaram da Operação Pilar 3. Mais de 80 pessoas foram presas, 11 adolescentes apreendidos e 30 quilos de drogas. A operação foi deflegrada por volta de 6 horas da manhã no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus. Aproximadamente 700 policiais, entre civis e militares, participaram da ação. Viaturas terrestres e aéreas deram suporte em um dos bairros mais violentos de Manaus. Segundo informações da polícia, foi depois de várias denúncias no 181 que o bairro da União foi escolhido para a operação. O mandado coletivo começou a ser cumprido hoje, mas desde terça-feira as polícias vêm cumprindo mandados de prisões em vários pontos da capital. Durante a ação, foram montadas barreiras para fiscalizar veículos irregulares no trânsito. Ao todo, foram 93 presos e 11 adolescentes apreendidos pelos crimes de tráfico de drogas, roubos, homicídios e latrocínio, além de 30 quilos de drogas. É devolver a comunidade para os comunitários. Acabou esse negócio de crime organizado, bandido querer mandar em Manaus e na Amazônia. Acabou essa era, agora é o Estado voltando a mandar em toda a cidade, voltando a ser os donos, os próprios comunitários. E as nossas ações visam, tem o objetivo de deixar as ruas para o cidadão de bem. Esse direito de ir, vir e permanecer é do cidadão de bem. O lugar de bandido é na cadeia, eu tenho repetido aqui e nós vamos continuar com as nossas operações. Três crianças foram resgatadas por policiais militares no início da tarde de hoje no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste aqui da capital. Segundo informações dos PMs, a mãe teria saído ontem à noite e deixado os filhos sozinhos em casa. As crianças estavam sem roupas e com fome. Elas foram levadas para a sede do Conselho Tutelar da Zona Leste e em seguida para uma unidade hospitalar. A mãe foi identificada e prestou depoimento. Dois homens ainda não identificados tentaram assassinar um policial civil no estacionamento do SPA da Redenção. Quem traz os detalhes é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, essa tentativa de latrocínio aconteceu na noite desta última quarta-feira no estacionamento da policlínica Dr. José Lins. Segundo informações de pessoas que preferiram não se identificar, o policial civil estava saindo do local no momento em que percebeu a ação de dois criminosos que estavam em uma motocicleta de cor preta. Esses mesmos criminosos dispararam tiros de arma de fogo contra o policial que acabou revidando e acabou correndo para tentar se esconder dentro da policlínica. Uma guarnição da polícia militar foi acionada, mas antes mesmo deles chegarem ao local, os bandidos acabaram fugindo. Há informação também de pessoas que disseram que esses mesmos bandidos tentaram até entrar na policlínica para encontrar o policial, mas nada aconteceu. Esses criminosos fugiram sem ser identificados e o policial passa bem. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. E olha só, durante essa chuva que ainda cai aqui na capital, um taxista caiu com o veículo no chafariz da Assembleia Legislativa do Amazonas. É isso mesmo. Ele diz que esperava um passageiro quando tentou engatar uma marcha ré e acabou avançando com o carro para dentro do espelho d'água. Por sorte, não houve feridos. A seguir, a Amazonas decreta situação de emergência com 12 mortes pela gripe H1N1 em menos de duas semanas. É já já. Legenda Adriana Zanotto